Bom, boa noite. Estamos fazendo a fala inaugural para dar um bem-vindo para os alunos de informática do curso de preparatório do Cidade e para apresentar algumas mudanças que vão ter agora em 2015. Eu achei interessante apresentar para os alunos, para que eles possam ter noção dessas mudanças e como vai ser os estudos para eles. Então, vou seguir mais ou menos esse sumário, é bastante rápida essa aula, uma introdução, falar do curso de Cidade e tal, planejamento para 2015, que é parte principal e uma conclusão. Bom, primeiro dar bem-vindo aos alunos, com a começão de 2015, as primeiras aulas vão ser agora em fevereiro, 2 de fevereiro, de informática. E espero aí que alunos tenham planejado bastante tempo para estudo que nós vamos estudar. Bom, a primeira coisa é fazer uma apresentação minha, eu vou aguentar os meus professores a fazer também a apresentação. Meu nome é Ricardo, por que não me conhecem, eu fiz Engenharia de Comunicações no Instituto Comunitar de Engenharia, me formei em 1997, depois fiz mestrado em Engenharia também de Comunicações, em 2003, desde então estou em Brasília. Em Brasília, no exército, eu trabalhei somente para a GTI. Então, tenho mais de 10 anos a experiência em GTI. Hoje, sou arquiteto de sistema, trabalho na área de segurança também. O curso preparatório de Cidade, que só para os que não sabem, inaugurou em 79, antes era Instituto de Idioma Cidade, atualmente curso Cidade, o curso preparatório de Cidade. E para a nossa felicidade que o curso ano passado foram mais de 50 aprovados na ICS-Ex em 2014, que é bastante significativo. Bom, fez essa introdução rápida, vamos falar o que interessa para a gente, que é o planejamento de 2015 para os alunos. Todos os alunos que estão assistindo a essa videoaula, seria interessante baixar esse arquivo, eles encontram na plataforma de vocês, Material 2015. Lá vocês vão ver o slide, que é essa apresentação que está aqui, um PDF, e Planejamento 2015 Alunos PDF, que é esse planejamento que nós vamos tratar essa pequena aula na oral de informática. Então, qual foi o objetivo principal dessas mudanças para 2015? Bom, de 2014 para 2015. Primeiro, atender algumas demandas dos alunos. Segundo, trazer maior organização. Eu vou falar disso também no restante do slide. Permitir-me cobrir melhor o conteúdo do edital, e aí eu vou falar por que isso. A gente percebeu, principalmente pela prova de 2015, o conteúdo do edital é bastante extenso, principalmente na área de TI. E por que a gente, qual foi a nossa abordagem, principalmente? A gente vai usar tanto o material quanto as videoaulas de 2014, e esse ano a gente vai estar complementando e aprofundando mais o assunto, para que a gente possa aprofundar mais o material do edital, para que a gente possa tirar mais dúvidas, fazer mais exercícios, mas eu vou falar um pouquinho mais adentro. E maior utilização do fórum, que é o nosso principal canal dos professores e dos alunos. É utilizar mais o fórum. Eu trouxe mais a organização também para o fórum. Bom, nesse documento, a estrutura geral do documento está aqui. Só vou mostrar rapidamente para vocês. O que vocês estão recebendo nesse documento, é esse planejamento. Então, aqui tem a semana. Está a primeira aula de vocês, 7 de fevereiro de 2015. O professor vai ser o professor Martins. E aqui, o assunto que ele vai tratar é um desses assuntos. Por que eu falo isso? Porque em função do que já foi ministrado o ano passado, ele pode, por exemplo, ter falado já para fazer os principais periféricos, mas a parte de conceitos de memória eletrônica, ele não aprofunda tanto. Então, ele pode escolher orientar vocês a assistir a aula do ano passado, ver o slide do ano passado, e nessa aula ele aprofunda nesse assunto. Aí, cada professor define isso, e eu vou estar mandando para vocês. Aqui estão todas as aulas. Deixa eu mostrar o arquivo completo aqui rapidamente. Está aqui o arquivo completo, com todas as aulas. Vocês podem ver, desculpa, são 32 aulas no final. A última aula é 19 de nove. É todo sábado, não pulamos nenhum. E ainda, eu vou falar no slide, vai estar aqui já. Tem seis aulas com dados a definir. O que é isso? Eu conversando com professores, eles perceberam que precisavam de mais algumas aulas para esses assuntos. Inclusive, eu conversei com o professor Ricardo Saga mesmo, eu como coordenador. E esses professores vão definir essa data. Por exemplo, para mim é muito interessante que essa data, todas as minhas aulas, estejam sábado à tarde. Os outros professores vão definir a data, e espero que essa semana ou a outra, eu insira já no planejamento e atualize a plataforma para vocês. Então, nós teremos aí 32 aulas, com seis, 38 aulas no total. Essa é a primeira novidade, está bem extenso o curso. Exatamente para atender o edital que está bastante extenso. Bom, novidades para 2015, que é a parte interessante. Primeira coisa, a gente vai tentar, eu conversei com os professores, a gente vai tentar, claro, sempre focando no edital da SSEX, mas, buscando também, tanto as questões, quanto como está abordando o assunto, o Damarinha, que é o quadro auxiliar técnico deles, de informática. O ano passado, pelo menos, o Damarinha editaram muito para esse interesse, inclusive, era um edital um pouco mais reduzido. Então, a gente sempre que precisa, vai tentar bater os dois. Daí, acho que muitos interessam isso. Próxima novidade. Bom, essa é para vocês. Antes de cada aula, então, a primeira aula de vocês, olhando aqui, 7 de fevereiro, então, duas semanas antes, eu vou estar colocando na plataforma e deixando para vocês uma orientação do professor, no caso, a primeira aula do professor Martins, com relação ao que vocês devem estudar para se preparar para a aula. Por que isso? Porque a gente quer aproveitar, principalmente, o material de 2014, que era digital e está bastante tenso. O professor pode passar a leitura complementar para vocês. Possibilidade de aprofundar o conhecimento, então, na aula. Por quê? Se o professor já está usando a aula gravada do ano passado, de 2014, está passando uma leitura complementar para vocês. Então, na aula do dia 7 de fevereiro, por exemplo, ele pode aprofundar muito mais o conhecimento daquele assunto. Talvez algo que ele tenha percebido que na prova se cobrou muito mais, que em aula não deu para bater o ano passado, então, vai ser o conteúdo do ano passado, mais o conteúdo desse ano. Ah, e as dúvidas que eu não tiver, principalmente dessa parte inicial aqui, ele pode tirar principalmente no fórum. A gente está colocando duas semanas antes, exatamente para cada um se planejar. Então, vejam que com isso vai ficar bem mais extenso o curso. Vocês vão ter, não só as aulas sábados, vão ter seis aulas, provavelmente uma vez por mês, extra, talvez um sábado, talvez um dia da semana, isso depende do horário do professor. E, além disso, os professores vão estar passando para você assistir o material do ano passado, quando for conveniente, claro. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, por exemplo, se para cada aula o professor pedir para você assistir a aula do ano passado, às vezes tem que ser uma aula, vocês vão ter duas. Então, tem bastante coisa para assistir. Mas, em compensação, a gente pode cobrir muito mais, tomar muito mais exaustivo o conteúdo digital que é o assunto do tempo. Essa era a ideia. Segunda, padronização da nomenclatura dos slides e vídeo-aulas. Isso é uma coisa que acertei com os professores, porque muitos alunos, às vezes, se inscrevem depois, ou vocês estão estudando, você abre lá a plataforma, você não consegue relacionar os slides com a vídeo-aula. Por exemplo, esse vídeo-aula foi de qual slide? Às vezes, quem assistiu a aula, talvez nem, mas quem não assistiu, se pede. Então, uma coisa que eu pedi para os professores, por exemplo, até para mim, eu vou fazer a mesma coisa, é o que, por exemplo? Vamos supor que eu planejei uma aula de 120 slides, mas durante aqui o sábado que eu vi ministrar, foram só 100. Então, a aula gravada, o vídeo, vai ser 100 slides. Então, logo depois da aula, eu vou lá na plataforma e subo só os 100 slides. Os outros 20, mesmo que a gente veja no próximo sábado ou em outra oportunidade, para que a aula ministrada em sala bata com o slide ministrado e eles tenham um nome que relacionam com o outro, que daí fica fácil o nome se baixar ou revisar quando ele precisar. Padronização do TOC para o fórum. Então, eu vou seguir item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de acordo com o edital do Exército. Para que isso? Para que os assuntos fiquem distribuídos as perguntas de forma relativa a assuntos técnicos, fiquem distribuídos em tópicos, subtópicos específicos. Eu vou pedir para habilitar que toda vez que tenha alguma mexida em qualquer ponto do TOC, todos recebam o e-mail. E eu vou criar também uma área administrativa para que eu possa postar, por exemplo, mudança de planejamento. De repente, uma aula do professor, porque isso é um planejamento ainda, né? O professor não possa sair de sem o trocado, já avise, vocês comem a troca, que eu possa dar qualquer recado para marcar aquelas aulas extras ou qualquer mudança que aconteça administrativa do curso, eu posto nessa área. Eu vou criar isso na plataforma. A gente está na plataforma ainda antiga, que é do ano passado. Quando migrar para nova, tudo isso a gente leva para nova também. Bom, outra novidade, que eu não sei que vocês perceberam do slide lá em cima, esse é um screen screen que eu fiz do planejamento inicial. Observe que tem uma coluna aqui, que acho que quem não consegue ver, mas que está coletivo, simulado. Aqui, 40 questões. Então, no dia 21 do 3 do 5, é um sábado, 2015, no sábado, você não tem essa aula com o professor Saúl de Lobo. E no sábado, à tarde, eu vou estar disponibilizando para vocês um simulado de 40 questões, envolvendo principalmente os assuntos aqui para cima. Isso é muito solicitado pelos alunos ano passado, e a previsão, por isso, é que tem oito simulados de 40 questões. Então, é uma mudança bastante grande para vocês poderem treinar bastante para a prova. Bom, era isso. As candidatas principais estão aí. Eu sei que vai ser um esforço grande de vocês, porque vai ter muito mais material disponibilizado, vai ter muito mais trabalho para vocês, mas a gente acredita que é assim mesmo que a gente, às vezes, consegue atingir o que a gente quer.